Fala jovens, aqui é o BarraMulti Tinha que tava diminuindo aqui no volume Mas... Já tá acabando de 1º de Abril Aqui eu selecionei alguns momentos do Twitter É... Que não só são pegadinhas de 1º de Abril Mas alguns outros também são só Pela zoeira mesmo Então Vamos clicar nesse primeiro aqui Que é do Rivals of Rafer Que vai ser uma pegadinha de 1º de Abril Eu também queria que fosse um simulador de dating Mas veja o que, Dumbi? Vos sonhos agora são realidade Mas por que não, né? Por que não fazer um... Um Doki Doki? Meu Deus do céu Vou divulgar na água do vídeo Isso aqui eu achei muito gico Vou deixar um pouquinho mais volume Cara, eu achei muito gico isso aqui Mano que absurdo isso Isso aqui é pra ser uma pegadinha de 1º de Abril? Era Mas não é uma pegadinha de 1º de Abril Ele realmente está disponível na Steam Pra quem quiser jogar Então... Tá aí pra quem quiser Vai lá e baixe Que ele está de graça Na Steam Cara, é muito absurdo isso Vamos pro segundo aqui Que é exatamente só esse gif pin idiota Que não faz sentido nenhum Mas... A primeira coisa que você se pergunta Por que não tem um furo exato pro canudo? Né? Porque aí pela ponta do canudo Quando você fala Uau O cara não vai conseguir perfurar A pagaça da tampa do copo Mas não Estoura Quando o negócio está bem lacrado Estoura Já... Já era Jesus É... Que é o terceiro agora, né? Ah, tá! Receita fundamental Aquela receita top Que todo artista adora Indicar Adora Passar pra frente Que é quando uma pessoa vai pedir Uma arte de graça Esse é Pra você mandar pro seu artista favorito Compartilhar isso aí Pra ele ter uma resposta, né? Falar, olha Quando uma pessoa pedir alguma coisa de graça, né? Uma arte de graça É exatamente isso que o cara vai dar Uma grande quantidade de nada Misturado com, claro, o nada Sempre é um essencial Você dá aquela tostadinha em nada Pra servir um prato de nada Muito bom Muito bom Ótima receita Vamos no terceiro agora Ah... Não Tá... Eu pulei um Esse aqui é o melhor trailer Próximo... Próxima série da Netflix Eu... Sim Não Tá... Ele Impersonal É só A batalha com o técnico ninja Meu Deus Acabou tudo top Melhores efeitos Vi net Esse meio da netflix Pô netflix Contratar aí a série do Wilson Aqui vamos voltar Para o terceiro aqui Claro né Voltar de volta para cá Porque o que todo mundo queria Era o diretor de Tekken 7 Com o jogador Cara fenomenal Fenomenal Harada já está disponível Próximo DLC gratuito de Tekken 7 Ah o 7 eu estou até errando É isso mesmo O diretor Harada já está disponível gratuitamente no Tekken Beleza? Esse é top Tá acabando Tá acabando os momentos Tá acabando o momento Ah esse aqui é um momento muito clássico Deixa eu me dar um pouquinho aqui ó Esse é o momento que até o Kat chorou Ele caiu na pegadinha mano Essa mulher de Taubaté Essa mulher de Taubaté A grávida de Taubaté Quando merece ser considerada uma criatura histórica Tanto trouxa que pegou cara Tá igual o nosso do Etebilu Tem gente até hoje acredita no Etebilu Do mesmo jeito que tem gente até hoje acredita na grávida de Taubaté Já foi desmentido tudo Se não me engano acho que o Noche do canal 90 já falou sobre isso Você pode dar uma pesquisada aí no Youtube Desmentindo esse caso Essa aqui é uma das melhores pegadinhas de primeiro Na verdade não era primeiro de abril Mas ligando muita gente Muita, 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 muita Tem do Gato Galáctico Essa aqui é uma coisa que É muito triste Hoje estou gravando aqui dia 1 de abril A gente sabe que dia 1 de abril É um dia muito sério E eu estou triste pelo fato do Gato Galáctico Ter sumido com a série do Cueio Cueio é uma série muito clássica Saudades, saudades do Cueio Cadê a segunda temporada do Cueio? Estou com a segunda temporada do Cueio Acabou, acabou o Cueio É isso aí, quase me pegou Não, pegou, pegou uma galera Pior que pegou uma galera, meu Adoro Quando uma pegadinha de primeiro de abril Abriu, pega geral O que mais falta? Ah, esse aqui eu pulei Aqui Vou traduzir, claro Resumidamente Oficialmente a partir de agora Esse é um novo design do Kirby Kirby Quadradão Kirby Quadradão É agora O design oficial Já era Esquece Kirby Redondo Esquece Esse é o design oficial agora do Kirby O Kirby Quadradão Kirby Marshmallow Ah, meu Deus Vou até traduzir aqui, ó Minhas notícias Agora Ah, Shinkaku Não sei o que é Shinkaku Ah, por que Por que não? Um quadrado Então, cheque esse link Tá Vamos checar esse link Vamos checar esse link Esse aqui Ah, peraí É claro que não vou mostrar minha sim Pra vocês Ah Peguei vocês Peguei vocês Acharam que eu ia mostrar minha sim Achou errado Aqui, ó O Kirby bonitinho Quadradinho Kirby tudo Eles remodelaram A capa dos jogos Do Kirby Ah, tudo bem É do Estojo Não sei É o Ah, tá O tradutor Foi tradutor Do nada Tradutor Meu Deus do céu Tá faltando dois aqui Eu acho que tinha selecionado todos Tá faltando Acho que deixa eu ver se esse aqui é o último que eu tô pensando Ah, claro Aqui, ó Que realmente aconteceu Isso explica muita coisa, cara Quem Quem nunca Quem nunca 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 Nessa vida É Pensou que foi assim Foi assim que os dinossauros tiveram seu fim Com a terra Todamente plana Sacudiu os dinossauros De volta pro espaço Meu Deus do céu Essa internet É um lugar Que não presta Ai, caçado Deixa eu ver na nota Eu acho que tá faltando Tá faltando um aqui Eu acho Não Não Tá faltando Algum aqui Nossa Eu acho que tinha selecionado Tinha separado dois aqui Na verdade Eu achei que tinha separado Nossa Agora eu estou de lado Assim Não Não é esse Cadê o tweet Tweet Não tem Não tem Não tem mais nada do tweet Ah é Deixa eu tirar Do 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 Curp É Muito absurdo isso aqui Sério Tinha Mais dois Do primeiro de abril Eu achei que tinha separado Os links Eu não separei E competência Da minha parte Sorry É Deixa eu Deixa eu ver se eu consigo achar Nesse meu Pequeno grande twitter aqui Mas eu acho que não Eu acho que já Tem muita polêmica Já nesse twitter Ah Não Não tá Caraca mano Cadê Não Pô Eu não compartilhei Ó Pra quem não sabe Meu twitter é esse aqui Gente Não Não quero ver Se meus seguidores Ou quem eu sigo Quero ver Cadê O profile E jogo pra lá Né Claro Deixa eu ver Que compliquei Ah Isso aqui Não tem nada a ver Opa Já tá com os anos Dez por cento ali É Isso aqui ó Esse evento aqui De retro games Isso aqui vai ser muito bom Boa vez que eu consigo participar dele Tá Arredondando Sem reais o ingresso Mas Cara Tá valendo muito a pena Tá valendo muito a pena Aqui Achei Achei É um dos memes Que eu curti Que não tava na lista Aqui Salsicha No Mortal Kombat Não é isso que vocês queriam Pô Vocês não que pediram Petição Por causa disso Tá aí Salsicha No Mortal Kombat 11 Perfeito Cara Perfeito A Warner Bros Tá de parabéns E Esses Final Boss aqui É muito absurdo Deixa eu ver Tinha uma outra aqui Ah Acho que não tá mais aqui Ah A Fuga das Galinhas Né O Esse é o Opa Quem assistiu Ele vai pegar piada O outro não tá aqui Eu achei que tinha compartilhado Tinha curtido Que é O O do O do Sonic O do Sonic Battle Royale Sonic Battle Royale Foi demais Cara Foi demais também Bem Essas são Algumas pegadinhas De 1º de Abril Que eu vi Se vocês tiverem Mais Algumas outras pegadinhas Que vocês viram Ou caíram Por algum motivo Vocês podem deixar O link aí Na descrição Compartilhar E Deixa o like Nesse vídeo E Até a próxima Ó Twitter Ó o Twitter Aqui ó Olha o Twitter Aqui Olha o Twitter Aqui Me siga no Twitter E até o próximo vídeo Tá vendo? Tchau